Os olhares atentos no painel. São fotos de ídolos, jogadores que fizeram história no futebol. Pessoas reais, com carreiras que inspiram muitos jovens. Esse grupo de crianças e adolescentes vive em casas de acolhimento da capital paulista. Muitos desses jovens pisaram no museu pela primeira vez nesse dia das crianças. A ação faz parte de um projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo. A ideia é fomentar, é implementar o direito à cultura para crianças e adolescentes. É um direito previsto na Constituição, previsto no ECA e a gente tem que levar isso a sério. Então, trazer a molecada aqui para o Museu do Futebol faz parte desse programa. Está inserido nesse contexto na ideia de levar o direito à cultura a sério e fazer ele ser visto na prática. Um sentimento que quase todo brasileiro compartilha é o amor pelo futebol. E muitos desses jovens que vieram conhecer de perto a história desse esporte que mexe com o coração da torcida, é um dia se tornar jogador de futebol. O Arthur tem 15 anos. Dentro de campo, ele é centroavante. Corintiano, o sonho dele é jogar em um clube profissional e ganhar muitos títulos para o time do coração. Estou procurando para isso, fazendo meus estudos praticamente, para tentar ajudar minha família também, querendo ou não. É uma coisa que eu luto desde pequeno, entendeu? Tipo, eu estou batalhando até hoje.